Bom, e aí, professor Knight? Como é que eu fui? Como você foi? Nem mesmo o próprio James P. Sullivan teve uma pontuação tão alta. Peraí, é sério? É um ótimo assustador, Sr. Tuxman. Obrigado, senhor. E quando entrar na Monstros S.A., os gritos que vai gerar sozinho vão energizar metade de Monstrópolis. Quer dizer, se eu entrar na Monstros S.A.? Não. Quando? O que que... Vamos lá. Pode abrir. Prezado, Sr. Tuxman, a Monstros S.A. tem o prazer de lhe oferecer o cargo de assustador. Direto pro topo. É, é, por favor, venha na segunda-feira às nove da manhã para receber sua missão assustadora. Atenciosamente, Henry J. Waternoose, o terceiro CEO Monstros S.A. Consegui... Será um assustador. Eu serei um assustador. Deixa os outros cuidarem disso. Eu tô bem. Eu tenho que manter as crianças rindo. Tem um dom, Sully. Não se esconde um dom como o meu, dos pequenos e adoráveis amigos. Bom, se quer manter as crianças rindo, é melhor tomar um café. Não se esconde um dom, Sully. 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 Ok. Creme, açúcar, 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 creme, colher. Não tem colher? Cadê? Pronto, peço. Eca, isso tá horrível. Tem gosto do dedo de alguém. É estranho. Bom, valeu, Sully. Melhor não cair no sono na sua aula de comédia. Ah, é mesmo. Eu vou dar aula de comédia no almoço. Vai que não pode continuar assim. Ele pode sim, seu Sully, Sully, com uma coisinha chamada energético 36 horas e meia. Eu e o Needleman tomamos duas dessas quando não achamos o energético 73 horas. É duas vezes melhor do que o energético 18 e um quarto. E o elenco tem oito ou nove. Se quiser visitar os bastidores e dar um oi, podemos fazer isso. Mas quer saber, você tá realmente exagerando. Quem traz um bebê idiota pra um jogo de beisbol? O que que você disse? Ele não quis dizer isso, não quis. Que tipo de imbecil classe, ah, desado, jing-dong, traz um bebê idiota e um jogo de beisbol. Foi o que eu pensei que tinha dito. Ninguém, nem mesmo um ogro gigante pintado, chama nosso bebê de idiota. É. É. Vem, pode vir, arregaça as mangas. Vai, Coulson. Quer um pedaço de mim? Pode vir, tá com medo? Mike, você fez isso. Bola voadora homerun. O próprio TJ Coulson do Monstropolis Creepers quebrou o recorde com uma bola homerun. E ela é toda minha. É, Sally, antes do nosso amigo aqui acordar, é melhor irmos embora. Ah, boa ideia, Mike. Então vamos. A gente tem que levar Ronquinho de volta pro quarto dela. Sem dúvida nenhuma. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tiraram onda. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Olha o meu time aí. Eu nem sei dizer como eu estou empolgado em ser o capitão dos Big Wazowskis. Hey-oh. Uuuh. Ué, você não disse que não jogava boliche? Não, 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 Val. Eu não disse isso. Eu disse que não gostava de boliche. É diferente. Ele tá fazendo isso porque quer uma ligação com a gente. Acho que é uma tentativa desesperada, mal disfarçada pra ficar bem com o Mike e pra ele tornar você um cômico. Eu só tô zoando. Até parece que você faria uma coisa tão egoísta. Só sei que tá no horário de trabalho e somos pagos pra jogar boliche. Uuuh. Muito. Não, ele não. É Argus Blinks. Não tira um dia de folga há 20 anos. Se ele achar um problema, vai fechar tudo. Pode ser o fim da Energia do Riso. Argus Blinks, investigador de energia. James P. Sullivan, CEO Monstros S.A. Sim, senhor Energia do Riso. Sei quem você é. Isso é bom ou mal? Estou aqui para determinar a causa do apagão de hoje e decidir se um fechamento ou uma troca de gerenciamento será feita. Terá toda a nossa cooperação, senhor. Toda a cooperação. Agora, se puder assinar... O que é isso? Isso? Ah! É minha grana de lanche. Ou pode ser sua grana de lanche. Oh, Mike. É tentativa de supor. Não, não. Claro que não. Guarda isso. Que bobagem. Ah, por acaso deixou cair esses ingressos para o jogo dos Monstrópolis Crips? Ah, fila duplo A, assento de um a três, comida de graça? Será que esses aqui são seus, por acaso? São os meus ingressos? Para a sua sala, por gentileza. É por ali, senhor. Seja bem-vindo. O senhor Wazowski quer subornar o senhor com o... Agora não, agora não. Ah, desculpe pelo carro, senhor. Hoje é dia do estacionamento onde quiser. Pega cinquenta e se livra do carro. Não, vinte. Pega vinte e se livra do carro. Quer saber? Esquece. Só se livra do carro. E se escolher a explosão de Billy, é melhor? Se você está feliz, eu também. Grande pão. Ai, olha só. A acidez é demais. Eu não sinto a minha língua. Mas e daí? Eu podia tentar a lama-limão, talvez. Isso seria ainda mais delicioso e refrescante. Ai, olha. Tem um botão de troca. Mas isso é maravilhoso. Opa. Olha só isso. Um pão. Não tem como superar. Realmente é uma beleza. Obrigado. Vende dois. E obrigado a todos. Sabem que eu estou tendo uma semana difícil, né? E isso me deixa um pouquinho melhor. Ouviram isso? Ele nos agradeceu. Não seremos demitidos. Não, não, não. Ele agradeceu o Muar. Eu não serei demitido. Oh, oh. Sully, essa porta me parece familiar. Raspadinhas para todo mundo. Nós temos de limão e de frutas vermelhas. E sabor neve, zero calorias. Adorável. O que está fazendo aqui? Bem na hora. Oba. Com esse calor, essas raspadinhas de neve são demais. Rapazes, há quanto tempo. Estivemos na sua caverna faz um mês. É, mas é muito tempo em anos de yeti. Quer raspadinha? Que jeito bom de refrescar. Essa de limão está um bocado azedinha. Minha boca fica engraçada. É, e a ideia foi do meu amigão aqui, o Tyler. É, Sully, Mike, não acham que o Adorável já ficou banido por tempo demais? Eu diria injustamente banido pelo Water News por descobrir o extrator de gritos. Extrator de gritos? Ah, por isso ele se livrou de você. Você não devia ter sido banido, e sim recompensável. Tem razão, Mike. Adorável. Agora que eu sou o CEO da Monstros S.A., oficialmente suspendo o banimento. Ouviram isso? Eu não estou mais banido oficialmente. Isso aí. Presta muita atenção e me avisa se vira alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Cuidado. Você está bem. Atenção, Val. O garoto foi para o seu lado. Tá, segura firme. Perdemos ele, Cutter. Ele foi para o nosso DVB. Deixa comigo. Porta! Esquerda, 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 esquerda! Direita, solta! Rápido, rápido! Quer dirigir, Duncan? Não, não, é muito mais confortável gritar ordens. Obrigado! Francine, você é mesmo um artista. Ah, cuidado aí em cima, meu amor. Meus pedúnculos. Eles sangram. Oi, pessoal. Oi. É, eu só queria dizer que está tudo bem. É claro que está bem. Super bem. Bem, bem, bem. Até mais. Por que não estaria bem, bem, bem? Algum problema? Não, não, não. Sem problemas. Por quê? Por quê? Perguntaria isso. E o touro? O que tem ele? Ele comeu? Ah, sim, sim, claro. Não, não. Quer dizer, sim, claro, ele comeu. Foi bonzinho com você? Foi. Viu? Não falei para vocês que ele era confiável? Sim, sim, sim. Quer dizer, não, não, não. Você está bem? Tô, tô, tô bem. Eu tô bem, mas é claro que eu tô... Não parece bem. Eu tô bem, sim, tá bom? Eu tô super bem. Tá igual aquela vez na aula de origens do medo que você não fez o dever de casa e... Acontece que eu tenho que ir ao banheiro. Número três ou número quatro? Não sei, mas pode, pode demorar porque é um lance de estômago. Ah, número quatro. É que eu comi asas de bafolo ontem no almoço e podem acreditar. Vocês não vão querer saber os detalhes. Tchau. É, com certeza número quatro. Só que aconteceu isso. Está vendo? É, foi. Eu sinto muito, Miss Flint. O dia dos mini-monstros foi... É... Bem difícil. Não, não. Ela... Minha filha... Está sorrindo. Por sua causa. Esse é o poder do riso. E o senhor tem isso. Eu tenho? Ah, entendo a sua descrença. Mas analisei os números. Esses chifres, combinados com uma queda descontrolada, resultando em destroços pendurados em tais chifres, produzem riso ou watch significativos. A física simples da comédia física. O que ela quis dizer foi, garoto, você tem talento. Bem, ele fez audições quinze vezes. Garoto, você é persistente. E temos uma estação vaga no piso do riso. Preciso de você nela. Quer dizer que eu sou um cômico? É em treinamento. Se ajudar no milhão de riso ou watch, eu diria que tem uma boa chance.